Olha, nosso rancho vai passar devagar Sem ter samba, sem ter nada, sabe Sem você o carnaval não é mais Só faz mal, não é meu, nem da alegria Não é mais como eu queria É um rancho sem rainha, sem rainha Nosso rancho vai passar devagar Vem, sem teu aviso, sem teu modo tão preciso Da maneira mais calada, sem bandeira, sem ter nada Ah, se eu ainda pudesse, se uma vez mais acontece Teu sorriso aparecer Mas a festa está perdida Na alegria da avenida Nós não temos um lugar